Fala pessoal, rapaz do senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções e vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia são gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho pra você deixar um like aqui que nos ajuda muito compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você É Sofonias 2 e 4 Quem é que coloca lá na tela? Pronto Vamos ler até onde tem uma vírgula Tá bom? 1, 2, 3, já Outra vez, não foi muito bem lido não Vamos lá Outra vez, 1, 2, 3, já Nunca leia a Bíblia como se lê jornal Você tem que impor um tom profético Porque a Bíblia é um livro de profecias Ok? Agora vamos ler outro texto de Zacarias Zacarias, capítulo de número 9, versículo 5 Nossa pregação hoje, nosso estudo vai ser baseado na faixa de Gaza Para dar amplitude à profecia Vamos lá 1, 2, 3, já Não, peraí Todo mundo lendo Vocês estão Pra ler bonito Vamos lá 1, 2, 3, já Asquelon o verá e temerá Também Gaza e terá grande dor Pronto, tá bom Então tenha vírgula Sente-se e vamos aprender Estou aqui para ensinar-vos Quantos querem aprender a palavra do Senhor e melhor? Então levante a mão esquerda comigo e diga A partir de agora Me comprometo com o Espírito Santo De não conversar com meu irmão Para não lhe tirar atenção A palavra de Deus que haveremos de ouvir Deixa para conversar depois do culto Agora não Deus cria um embrião Olha a minha palavra de introdução Deus cria um embrião Para nortear a profecia Esse assunto eu estudo ele há 55 anos Deus cria um embrião Para nortear a profecia Primeiro vem o embrião Que Deus não fará nada sem primeiro revelar Segredos Para depois dar o cumprimento Então o embrião aqui Da vinda de Jesus está criado Gaza É a antiga morada dos filisteus Todo mundo sabe disso Uma faixa de terra de 41 quilômetros de extensão Por 12 de largura Onde mora 2 milhões e 700 mil pessoas Eles vêm Os ramás Mata 1280 judeus Cria-se um grande tumulto Gera-se um embrião Vai Israel lá Ataca a faixa E mata milhares e milhares De pessoas Entre eles Perseguindo o ramás Que é uma entidade Completamente antagonizada Ao direito civil Por que isso? Aí vem o porquê da profecia Para que 192 nações Se habilite A ficar com raiva de Israel Onde está isso? Está na Bíblia Então Deus criou A situação antagônica A minha própria razão Para que as nações Odeiem Israel E dê cumprimento assim Ao embrião profético Para acontecer A batalha de Gog Terra de Magog Vamos devagarinho O embrião está formado O ramás Está quase extinto Pelos bombardeios E meus queridos irmãos Tudo nos faz crer Que estamos no prelúdio Daquilo que os homens Chamam de terceira Grande guerra mundial Que é a batalha de Gog e Magog Agora não se esqueçam Que Mateus capítulo 24 Versículo 3 Coloque lá Olha o que diz Mateus 24,3 Que zacaria menino Vamos, leia Embrião formado Nações Odeando Israel E dando um cumprimento Olha para cá irmã Em vez de olhar para mim Zacarias 14,2 Bote lá Zacarias 14,2 Vamos ver onde é que eu quero chegar Zacarias 14,2 Leia Um, dois, três, já Quantas nações? Quantas? 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 Contra quem? Para peleja Contra Jerusalém O que é que vai acontecer? A cidade será tomada As casas serão saqueadas As mulheres Estão no prenúncio Do último adeus da igreja Olha o que o pastor leu essa noite Estamos no prenunciando O último adeus da igreja Muito de vocês Que estão me vendo E me ouvindo Fazem parte Textualmente Analiticamente Doutrinariamente Profeticamente Que os senhores e senhoras Fazem parte De uma geração profética Que muitos Não provarão A morte física Foi muito Muito pouca reação Para quem está esperando Jesus voltar Estou entendendo vocês não Eu vou melhorar Muito de vocês Não entrarão Num caixão Para ser sepultado Serão transformados E arrebatados Mas vai acontecer isso agora Daqui a pouco Vamos abrir a Bíblia Isso aqui é o 38 Versículo 2, 3 e 4 Isso aqui é o 38 Leia 1, 2, 3 já Contra quem? Diga Gog É um príncipe Diga É um comandante Da tropa Gog É a terra De Magog Neto De Noé Filho De Jafé Coitadinho dele Príncipe Chefe De Mezé De Itubau E profetiza A favor dele A favor A favor A favor A Rússia Só vai esbarrar Nesse paredão Chamado Jeová Que fora disso Ela não tem medo de ninguém Primeiro A Rússia hoje Tem um contingente De 7 mil ogivas atômicas Quantas ogivas? Eu coloquei aqui As guerras Que acontecerão Nos fins dos tempos Elas serão químicas Biológicas E nucleares As guerras químicas Elas carregam Substâncias tóxicas Que atingem A onofaringe As pessoas veem Ouvem Mas não conseguem falar As guerras Biológicas Elas transmitem Microorganismos Vivos Bactérias Existem hoje Seis nações Que fabricam A chamada Bactéria da morte Para dizimar Um quarto Da população Do mundo Terceiro Haverá Armas nucleares Armas nucleares Ela altera O código genético Da vida Das pessoas Então tudo Está caminhando Para esse beco Sem saída Aleluia Chamado de Pieirote Deus está Imprensando Os povos Imprensando Com as rédeas Na mão Sem perder o controle Ele manda E não é mandado Dá ordem E não recebe Ordem Mata E não vai preso Se você Dê glória Ele é Deus Se não Dê glória Ele é Deus Versículo 2 Meu filho Me ajude Vá 1, 2, 3 Já Profetiza contra ele E o 3 Minha gente O que é que diz o 3 Olha o braço Misericórdia 4 Toma Era vassoura E quente Era vassoura 5 Vamos ver A turma que vem Então não chegou ainda Não é a hora Não é a Pérsia Que vai Encabeçar a batalha Não A Pérsia é cotisante Quem vai encabeçar a batalha É Gogue É a Rússia Então não é Não é agora Não é essa Essa escatologia Sensacionalista Olha para cá Irmã conversando aí Conversando Persas Qual é a outra nação? Etíopes Qual é as outras? Os de Pute É a Líbia Qual mais? Escudo e capacete Seis Gome Alemanha Oriental Vá A Casa de Togarma Da Banda do Norte A Turquia Quem mais? Muitos povos contigos Sete O 39 E o versículo Número 2 Diz que Deus vai colocar Seis anzóis Então a Rússia Não vem para essa batalha Não é porque ela quer não É porque Deus é quem vai trazer Enquanto você não der glória Eu não vou Eu não caí aqui É Deus quem vai Põe anzóis atrás Para matá-los Deus põe anzóis atrás E mata eles Vamos ver isso Abra sua Bíblia Zacarias Capítulo de número 12 Versículo de número 2 Zacarias 12, 2 1, 2, 3 Continui Uma pedra Meu Deus Você não se alega com isso não Minha gente Eu me alego Não é com o pregador não Palavra gritante Eu me alego com a profecia O que enche minha alma Não é o pregador pregar bonito É a profecia falar alto É a Bíblia falar alto Levante as duas mãos E adore a Deus Pela profecia Farei de Jerusalém Meu querido pastor Uma pedra pesada Quem bater nela Se despedaça Você não entendeu O povo está deixando De ler a Bíblia E não se alegra Então Tudo já está Preparado A Rússia Não veio ainda Mas vai vir Essas 7 mil Ogivas nucleares Que ele tem Vai se transformar Em traque de chumbo Não vai acontecer nada Porque Deus Traz eles E manda Um juízo Do céu De pedra De um talento São pedra Que cai do céu De 42 a 60 Quilo na cabeça Pá Vai chover Pedra Em Israel Mas a igreja Já foi Arrebatada Eu sou prémio Amigo Não morri ainda Para defender O princípio Da minha deluminação Não me dobro A calvinismo Nem a pós-tribulacionista Sou arminianos E pré-tribulacionista Sim senhor Eu sei o de quem Eu aprendi Levante as mãos Em um minuto A presença de Deus Está muito forte Dentro da igreja Meu Deus Não é agora E haverá guerras Eu morro de guerras Mas Vírgula Ainda Não é o fim Aí vem Primeiros corintios 15 e 24 Coloca lá É bíblia Eu gosto da bíblia Eu gosto de pregador Irmã Isso é passageiro Quero ver a palavra Pregador Hoje não é amanhã Morre Acaba Quero ver a bíblia Mas ainda não é o fim Agora leia comigo Respeitando as vírgulas Depois Para Aleluia Não, esse momento Não tem uma vírgula Você lê tudo não Porque tudo dá Um livro de mil páginas Depois Desses acontecimentos Fundamentais Consonantes Alto insonantes Proféticos Sim Depois Aí virá o fim Aí a entrega do reino A Deus Ao Pai A entrega do reino Jesus vai passar O comando Para o Pai E vai dizer Eis aqui os filhos Que tu me destes Nenhum se perdeu A não ser o filho Da perdição Para que a escritura Se cumprisse Todos estamos vivendo O chamado Apagar das luzes Desta Sexta E penúltima Dispensação De Deus Com a humanidade O círculo Está Se fechando Agora vamos provar A evidência Que se fala Tanto na vinda De Jesus Mas cadê Evidências Bíblicas Vamos a palavra Primeiro Coríntios 1552 Leia até onde tem Uma vírgula Outra vez Te liga na mensagem Não, não Até onde tem uma vírgula Te liga na mensagem Para o te estimando Jeová Não te enganar E para o falso Evangelho Também não te enganar Tacinha Tacinha Ó O que mais tem Hoje é falso Evangelho E quem não conhece A Bíblia Cai de esparrela Igual Mangaba Cai de esparrela É nós só Não conhecíamos A palavra Quem conhece A palavra O povo morre Porque falta Conhecimento Barulho Na igreja É ótimo Mas não Como prioridade Diga barulho Na igreja É pentencostal É ótimo Mas não é Prioridade Diga É Sim Consequência Diga Eu não sou robô Eu não sou autômata Eu sou gente Os meus ouvidos Provam as palavras Como a minha língua Prova o paladar Mas o barulho acontece Sempre aconteceu Por motivo de uma inspiração graciosa A inspiração vem A nuvem desce O povo se envolve Estava em uma vigília Aí muito apertado De gente no rio Aí veio um rapaz Entrando assim Aí tinha três rapazes Aqui perto do altar Não, não, não Você não pode Você não pode vir Tá, tá muito cheio Porque a igreja não é sua E eu tô ouvindo Deixa o jeito Não Aqui não Mas por quê? Aqui é o lugar De eu cair Aonde chegamos, né Eles vão pra igreja Pra cair Cair, aí Entorta os dedos Vira os olhos Aí sai assim Muito feio Esse gesto Que se faz Horrível Nunca foi evangelho isso Pode ser qualquer coisa Menos evangelho Evangelho é decência É gozo É brilho nos olhos É lágrima É alegria É mãos levantadas Para cima É louvor E adoração Ao rei É ordem É decência Porque o diabo Trabalha nos dois extremos Ou excessividade Ou omissão Lembra quando Deus Colocou a nuvem no deserto Deus disse Não ande na frente Nem atrás Da nuvem Na frente Primeira lição Não seja fanático Atrás Segunda lição Não seja formalista Ande debaixo Porque a vitória Não é de quem corre É de quem chega Agora aponte para seu irmão Com o dedo de profética Ele pra você Você pra ele Ele diga Nós haveremos de chegar Fala mais alto Nós haveremos de chegar Em nome do Senhor Jesus Mas você não vai chegar só Não entenderam eu vou repetir três vezes Mas você pela Bíblia Não há de chegar lá só Eu vou chegar com quem? Vai chegar você e toda a sua família Mas tem base na Bíblia Se não tiver Você não estava falando Mas eu nunca li Mas vai aprender agora Você é um bom aluno Segundo Pedro Capítulo 2 Versos 5, 6, 7 E procure mudar sua cara De cara de homem feio E comece a sorrir Se alegrar Porque eu nunca vi O Espírito Santo Falar com uma pessoa Com uma cara feia Ele é um espírito De alegria De gozo Se desarme Se desarme De qualquer pretexto Vá se desarmando E deixe o Espírito Santo Formando em você O caráter E o brilho De Jesus Cristo Amém Um, dois, três, já Até aí está bom Com mais Com mais É nesse gancho que eu pego Eu orei Quarenta anos Por minha família Fui expulso de casa Quando eu assisti o evangelho Sessenta e oito Todo mundo é crente O que aconteceu comigo Vai acontecer com você Com você Com você Com você Com você Só quem recebe a palavra Com você Com você Com você Com você É Noé É Noé E mais sete Bata no peito E grite É eu E a minha família Estejam Estejam eles Aonde estiverem Está sendo abençoado E guardado Porque você Ora Porque você Está aqui Intercedendo Mal Nenhum Chegará A tua Tenda Diga comigo Não houve dilúvio Mas como é que diz a Bíblia Que houve Então diga de novo Não houve dilúvio Enquanto Noé E mais sete Não adentraram a arca Diga Os mísseis nucleares Da Rússia Estados Unidos China Coreia do Norte Não cairão em Betim Enquanto A igreja Estiver Aqui Só quem crê Isso é para quem crê Na Bíblia Levante a mão E faz barulho De quem crê Agora depois Do rápido Aí o pau Vai quebrar O embrião Está formado 1 Coríntios 15 52 No momento Palavra momento No momento Você traz do grego Para o português Quer dizer Era atômica Era atômica Então Paulo está dizendo Para os crentes de Coríntios Que eles pensavam Que Jesus vinha Naqueles dias Aí Paulo está dizendo Para ele E para os de Tessalônica Não, não é assim não Jesus vem na era atômica Na era dos mísseis Dos mísseis balísticos Das ogíveis nucleares Não é agora não Tenha calma Chegou a hora Chegou o momento Enquanto isso Deus começa a sancionar Os primeiros juízos Pré-tribulacionistas Chamado pela Bíblia De Mateus 24 Verso 8 Coloca lá É Bíblia pura É Porque se eles rejeitarem Ele rejeita a Bíblia Eu não Eu sou descartado Daqui a pouco eu morro Quero ver a palavra Que não morre Vai lá Um, dois, três, já Mas Todas essas São o que? São Diga Isso É uma Metáfora Diga Linguagem De aparência De semelhança Diga Dores É que para-se Fala É que para-se A uma mulher Gestante Segundo a ciência Uma mulher para dar a luz Ela pode sentir De 60 Até 100 contrações Imagina quantas contrações Uma mãe sentiu Ela teve 18 filhos Glória a Jesus E essas contrações Estão aumentando a cada dia Aumentando a cada dia Daqui a pouco o menino vai nascer Que é o aparecimento de Jesus Rápido como um relâmpago Betim só vai notar o desaparecimento dos crentes Porque as roupas ficarão como testemunho O corpo foi transformado O supermercado de Betim Shopping de Betim Farmácia Hospital Cheio de roupa de crente Como testemunho De que um corpo saiu dali Para morar na Nova Jerusalém Então estamos vivendo Cognominado O princípio das dores O embrião está formado lá em Gaza Isaías Elucida uma profecia Vamos lá Livro do profeta Isaías Capítulo 24 Isso aí parece que Deus tirou uma fotografia da terra De hoje e colocou dentro da palavra Repara lá É isso que me apaixona na Bíblia Rapaz É a fotografia que Deus tira Seis, oito mil anos na frente e coloca na Bíblia É, cumpre agora Que Deus é esse? Que Deus é esse? Eu estou em... Isso me encabula Isaías 24 Verso de 1 a 6 Repara que coisa linda Um, dois, três, já Dois Três Quem pronunciou? Quatro Cinco O que é que eles estão fazendo com a terra? Um Transgrede as leis Dois Três Não estou falando Foi eu que escrevi, não Pastor Elia Isso é de arrepiar Está se cumprindo literalmente A maior crise Que haverá daqui para frente Não vai ser a crise do petróleo, não Vai ser a crise hídrica O desaparecimento da água do planeta E aí Deus fere mesmo Porque você é 70% líquido Você não sobrevive sem água Está tudo no controle de Deus Tudo, 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 tudo Pode estribuxar à vontade Estribuxa Mas está seguro Deus é um pescador que tem o peixe no anzol Está só dando linha O peixe está brabo Ele vai puxar a hora que ele quiser Aleluia Então veja só o que está acontecendo Amém Aquela oração chegou em mim aqui Atingiu aqui Saiu com tanta lágrima Com tanta Que atingiu a mim aqui Porque tem uns glória a Deus Que atingem a gente Tem uns que é palha seca O cara dava que é para dizer que está bem Mas não está bem nada Glória a Deus é aquela comunhão Que você sente com o Senhor Que quando dá uma glória a Deus Enche a casa A balaçura Levanta as duas mãos A igreja de Jesus Um minuto para glorificar a Deus Pela palavra Deus tem uma palavra Para você Não desanime Tudo que Jesus te prometeu Já está vindo Este dia Deus te viu chorar Num canto escondido Você mal consegue a falar Deus ouviu Deus ouviu O seu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Aleluia Aleluia Com as mãos levantadas Ele me mandou Ele me mandou Falar que vai Mudou teu rumo Aleluia Ele está enviando o socorro É tua alma É tua alma Vai passar Vai passar Eu sei que esta luta Logo Vai passar Está doendo Você 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 Vai ter de volta O que você Perdeu Só Só não Se desespere Pelo amor De Deus Aleluia Estenda suas duas mãos para frente Vamos trabalhar Duas mãos Pai Das galerias aqui embaixo Se tu estás comigo neste altar Se essa inspiração provém do teu Espírito Coloque na palma das mãos da tua noiva Neste instante Uma brasa de fogo acesa Tirada deste altar E aonde eles tocarem Haja batismo com o Espírito Santo Haja renovação espiritual E haja cura Divinas Curar os enfermos Senhor Para a glória do teu nome Coloque a sua mão na cabeça da pessoa mais próxima Agora abra a boca e fale a palavra Abra só a boca e fale a palavra Isso 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 Há poder na palavra Há poder na palavra Há poder na palavra Aleluia Exaltar Exaltar É o Senhor Nosso Deus Aleluia 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 Santo 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 É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Amém Aleluia 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 Igreja Aleluia Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Amém Digno de louvor Digno de louvor Amém Digno de louvor Amém Digno de louvor Nesta noite feliz Neste santo lugar Eu marquei um encontro com Deus Nada é antiga Seu amor é real Sua paz gozarei Eu marquei um encontro com Deus Eu marquei um encontro com Deus aqui Eu marquei um encontro com Deus Eu marquei um encontro com Deus Tocou-me Jesus Tocou-me De paz Ele encheu o meu coração Quando o Senhor Jesus Me tocou Livrou-me Da escuridão Da escuridão Quem está sentindo a presença do Senhor Pode manifestar O embrião está formado em Gaza Para a consolidação da praticidade doutrinária das profecias escatológicas O embrião é como um círculo que vai se fechando Até o rápido Nós não ficaremos aqui Porque Olhe para mim para aprender essa A nossa herança não é a terra A nossa herança é céu A herança de Israel é terra A herança da igreja é céu É diferente Apocalipse 20, verso 6 Vamos à palavra Apocalipse 26 20, verso 6 1, 2, 3 já Os que fazem parte da primeira ressurreição manifestem levantando as duas mãos Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Na primeira ressurreição Conhece? Oi Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Na primeira ressurreição Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Na primeira ressurreição Última vez Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Na primeira ressurreição Daniel 12, 2 Vamos à palavra Quem não gosta da palavra está frito Daniel 12, 2 Perdeu o tempo de vir, né? Quem não gosta? Vamos lá 1, 2, 3 já Diga, eu faço parte Da Vamos ver se isso é verdade Vamos ver Primeiro aos testes Alunicenses Capítulo 4 Versículos 15 16 16 e 17 1, 2, 3 já Dizemos Dizemos Uma coisa é você glorificar a Deus com a minha palavra Outra coisa é você glorificar a Deus com a palavra de Deus Está cheio de palavras de pregadores Mas cadê a palavra de Deus? Agora, se eu fosse Deus Se eu fosse Deus Olha a jactância Olha a ousadia Será que é mais velho de nós dois? Só está com jeitinho que é meu pai Se eu fosse Deus Eu arrebatava a minha igreja E fecharia as portas para ninguém mais entrar Porque assim é o homem Mesquinho Mesquinho Agora Deus não é assim O homem é egoísta Deus tem três mecanismos soteriológicos para salvar o homem O mecanismo chamado graça O mecanismo chamado eterno E o mecanismo chamado reino Graça, eterno e reino São três evangelhos A salvação se dá por meio de três evangelhos Três Esse é o primeiro Tem mais dois ainda Porque o evangelho é pregação de boas novas Boas notícias Você pensava que se limitava nesse, né? Tem mais dois ainda depois desse O pau vai quebrar na terra Todas as leis da física Serão todas alteradas O sol Olhe para mim para aprender Está a 152 milhões de quilômetros da terra O sol é 109 vezes maior do que a terra Deus ferirá o sol na grande tribulação Para ele brilhar mais sete vezes sobre os povos Aí haverá ânsia Ânsia quer dizer vontade de morrer e não morre Os homens buscarão a morte E a morte fugirá dele Que a morte vai ter uma férias de cinco meses Sem matar ninguém Para ver ânsia Essa é uma oportunidade que Deus vai dar Aos rabiscos que ficaram no caminho Ah, Deus Eu não conheço o teu amor não, meu Senhor Eu conheço a tua teoria Mas a prática do amor eu não conheço ainda não Conheço a teoria Meu Deus Jesus arrebata a igreja E aqui fica um caos Caos E agora? Aí o anticristo faz uma parceria Com a besta Disse, olha Vamos estabelecer um culto universal E vamos pegar todos os homens Porque todos eles possuem uma índole Chamada índole religiosa Ok? Ok? Vamos fazer isso Aí estabelece um culto universal Olha o que vai acontecer no culto Apocalipse 13, versículo 4 Coloque lá, meu filho 13, Apocalipse, verso 4 Olha o culto Isso já houve um arrebatamento Um, dois, três, já? É um sistema político e religioso Então quem não se moldar A essa sistematização De adoração A esse sistema Serão mortos Sabe o que é que Deus faz? Deus antevê tudo isso, rapaz Mas Deus é demais Está doido Está doido O que eu gosto de estudar na minha casa Porque lá em casa ninguém dorme Quer falar comigo? Falo de meia noite até seis e meia da manhã É, eu sou tetel Eu e minha mulher não dorme É de olho vidrado Só dorme depois de seis e meia Agora não liga de manhã, não Liga três da manhã Quatro da manhã Nós dois estamos acordados Falando de geopolítica Nós dois Entendeu? Que ela é muito boa Muito boa a escatologia Então veja só Isso é um culto estabelecido Aí Deus Que é criativo demais Vamos A sua inteligência Ele pensa lá na frente Aí ele tira três pregadores do céu Para pregar o evangelho eterno Na terra Eita bomba Quando o diabo pensa que ganhou tudinho Aí Deus manda uma bomba Repara ele chegando aí, gente Apocalipse 14 Verso 6, 7, 8, 9, 10 É a Bíblia Não inventei a Bíblia não Um, dois, três, já Ó menino Cadê ele? Ele sumiu Vá, vá E vi Trazendo Como é o nome do evangelho? Como é o nome dele? Como é esse nome do evangelho que nós pregamos? Dá? Graça E esse é o? Continue Adorado Para a vida Para a terra Para toda a nação Que vive Que vive Sete Olha, espera Olha Aí você vai dar uma força Olha Comigo Para todo mundo Temei a Deus E dai-lhe glória Porque é vinda É a hora do seu juízo Adorai aquele Que fez o céu E a terra E o mar E a fonte das águas E o outro anjo Continue E o outro anjo Caiu 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 Aí você vai dar ênfase Comigo Bora Vamos começar E o outro anjo Seguiu dizendo Caiu Caiu Babilônia Aquela grande cidade Que a todos Nações Deu a beber Do vinho Da ira Da sua prostituição Continua Seguiu-se o terceiro anjo Qual é a mensagem? Diga comigo Mensagem Entregue Dura Mas verdadeira Rompeu com o sistema Perde a vida Mas quem perder a vida Por amor de mim Não se pode matar Um crente Quem é salvo Não morre Não Ele sobe A presença De Deus Para receber O seu galardão Porque as almas Tão lindas Tão puras Ele sobe Para uma vida Melhor Deixa tudo Por amor A Cristo Para viver Uma vida Melhor A igreja Não 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 se pode Matar Um crente Jesus Realmente Que Perde a vida Por mim Você vê que crente É igual Tatu Tatu Entra na toca O camada Faz uma Mete A areia aqui E tapa O lugar Que ele entrou Não adianta Ele sai lá Na frente Assim é crente Não pode Olha onde eles vão sair Eles mataram eles aqui Olha onde eles vão sair Vamos lá meu filho Apocalipse 7 Verso 13 Olha onde eles vão sair 7 Verso 13 São os mártires Vai 1, 2, 3 Eu quero saber 14 Eu quero saber E ele disse Que esses são os que vieram da grande inovação A barra da sua peste E a carregada do sangue do morreio Eles entram com a igreja no milênio Dois grandes povos do milênio Os mártires Que recebem palma na mão Igreja não recebe palma Igreja recebe pedra branca e novo nome A palma é dos mártires E a pedra branca é da igreja Amém? Então forma um povo A irmã não está prestando atenção O assunto está perdendo valor Ah irmã Isso aqui é o coração da igreja Mas isso não Se tu não ama esse assunto Tu estás perdida dentro da casa de Deus Isso aqui é a alma da igreja A igreja respira isso A igreja suspira por isso A igreja deseja isso Maranata Nós poderíamos hoje tirar esse culto E separar assim Cinco ou dez minutos Do culto Dentro dessa conjunção espiritual Sem ofuscar muito tempo de vocês irem para casa Para a restauração De uma possessão espiritual Que Deus nos deu E ela está muito sendo esquecida Chamada Línguas estranhas E até por nós os obreiros A gente não pode É o combustível do nosso ministério São as línguas Sabiam Porque É o único idioma Que o diabo não conhece Aleluia Quantos precisa de um renovo na sua vida Vamos tirar desse culto Cinco minutinhos Para dar evasão Às línguas estranhas Diga comigo É estranha Porque não é daqui Se fosse daqui Eram conhecidas Aleluia Quando você ora em línguas estranhas Você entra numa dimensão espiritual Os demônios não conseguem Segurar a sua oração Porque eles não entendem O que você está falando Só Deus entende Porque você orando em mistérios Estenda as suas mãos Para a frente Estamos encerrando Os que sentem necessidade De uma renovação No seu ministério Na sua vida cristã Renovação na sua alma Dos seus valores espirituais Aleluia Eu não estou falando de carro Para ninguém Nem fazenda Estou falando de valores espirituais A Assembleia de Deus É a Assembleia de Deus Nunca deixará de ser Assembleia de Deus Não olha para mim Não olha para dentro de você E veja como está a sua vida Veja como está o seu ministério Suas mensagens Veja como está a sua adoração O seu louvor O seu culto na igreja Está faltando as línguas estranhas Está faltando as línguas estranhas Espirituais do teu povo Tira o natural dos homens Para entrarmos no sobrenatural de Deus Queremos sair do natural Para entrarmos no sobrenatural Vocês querem ver alguma coisa? Se é Deus que fala ou não é? Vamos ver Vê se Deus me usa Ou sou eu que estou me usando Quantos irmãos aqui Neste santuário Do altar até aqui Sentem necessidade De voltar A sua vida de oração De joelhos Levante as mãos para o céu Diga Senhor Eu sinto necessidade De ser aquele crente Das três da manhã Das quatro da manhã Do gemido da alma Aleluia De voltar a falar com Deus Que o WhatsApp O Instagram E o Facebook Tem roubado O teu tempo de orar E de buscar a Deus Os falatórios das redes sociais O fuxico gospel Tem tirado você Da sensibilidade A vida das pessoas Hoje é falar mal dos outros Um demônio De falar mal das pessoas E tomou conta do Brasil Se o povo Que chama pelo meu nome Orar Buscar a minha face E se arrepender Levante a sua mão Diga Senhor Eu me arrependo Dos tempos que eu perco Em redes sociais Quantas vezes Tu me convidas Pode falar Até mesmo não Me convidas O teu Espírito Santo Me acorda Me convida para orar Mas eu não tenho Força Diga O que está faltando De mim Não é coragem É força E eu me arrependo Essa é a doutrina Que está faltando Aos homens Ensinar o arrependimento De volta ao altar Só os que sentem As necessidades O de lá de cima Se ajoelha onde estiver O daqui de baixo Venham até aqui agora E se ajoelham Comigo aqui no altar Os que sentem Essa necessidade Rapidamente E os irmãos do altar Que sentem necessidade Se ajoelham também Se quiser Se não quiser Pode ficar com a missão Muita empáfia Muita mentira E muito orgulho E muita soberba Ela é ser Mandarabassuri Igreja não é trono Irmão Igreja é alta Igreja não é trono Igreja é alta Igreja não é trono Igreja é alta 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 Se ajoelham Nos corredores Vamos pedir perdão A Jesus agora Pedir perdão Vamos pedir perdão Não é desculpa Não é perdão Ao Senhor Aleluia Quando Israel pecou Daniel disse Nós pecamos Contra Ti Pastor Nemias Esses grandes Embate o companheiro É falta de oração De joelho Se o Senhor O orgulho A empáfia Tomou conta do povo Os altares Está cheio de pregadores Que não oram mais Morta gravata Bonita Terno bonito Teologia bonita Mas não tem vida Com Deus A igreja está vendo isso Nós estamos aqui Para melhor E não para o pior Não existe derrota Nos joelhos Não existe derrota Para quem ora Todo espírito de frieza Indiferença Indolência Preguiça Desmotivações Seja banido De nosso meio Devolve o desejo De orar De falar contigo De suspirar A tua presença Levante as duas mãos Para os céus Abra o coração Comigo Eu me humilho Até onde der Pode me chamar De menino Senhor Aí está a tua noiva A tua igreja querida Oh povo Que chama pelo teu nome A última instância Moral da terra A última cidadela Da terra Érabás Iandarabás Oh as vestes De simplicidade As vestes De amor As vestes De alegria De dons Renova A esperança Da igreja Renova o brilho Renova a fé Renova a alegria Do espírito Renova a graça Renova os valores Do teu povo Traz de volta Traz de volta Para o altar Traz de volta Para a oração Traz de volta Para o jejum Oh para aqueles momentos De intrínseca De intrínseca comunhão contigo Tenha liberdade Tenha liberdade Renovar os seus valores Renovar os valores espirituais E morais O que ele quer é isso Ele está trabalhando Nessa direção Oh Aleluia Renovar as suas motivações Aleluia Renovar a sua fé Renovar o seu estímulo Ele não quer ver Ele não quer ver você triste Amargurada Batida Ele traz um renovo Para você esta noite Batiza com o Espírito Santo Como é antigamente Batiza com o Espírito Santo Como antigamente Em nossos cultos Batiza teu povo Porque ainda tem um remanescente Fiel nessa terra Orando em línguas estranhas Pode ser baixo ou alto Para o seu benefício Para o seu benefício interior Aleluia Para o renovo do seu ministério Dos seus dias Das suas forças Aleluia 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 Se coloque de pé por favor Toda a igreja Levante Levante as duas mãos Para os céus Comigo Comigo Aonde estiver uma mão Levantada Assim Fique de pé por favor Que lindo Estou esperando sua reação É Eu conheço a minha igreja Eu conheço a minha igreja Diz o Senhor Eu conheço a minha igreja Diz o Senhor Púlpito Púlpito não é lugar de moçais Púlpito não é lugar de teólogo gelado Púlpito não é lugar de disputa Púlpito é altar Altar é lugar de sacrifício Altar é lugar de morte Quem vem para o altar Vem morrer Levanta as duas mãos bem alto Dê um grito comigo Senhor Jesus Chegou a hora final da igreja Casa foi invadida O embrião está formado A trombeta préstis estará a tocar Eu faço parte Das cinco virgens Prudentes Prudentes Que tinham lamparinas acesas E reservas na botinja Abrace seu irmão agora por cinco minutos E passe para ele a unção Que você está recebendo agora nesse cu Só solte ele quando deixar ele cheio Seja você Uma inspiração de Deus Para o seu irmão Pare de politicagem na igreja Pare de soberba Pare de falar mal do pastor Vai te converter Quem trata com o pastor é Deus 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 é fiel Para cumprir Quem toca na bateria Quem toca na bateria Quem toca na bateria Toda palavra dita a mim Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Para cumprir Toda promessa feita a mim Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Não temerei Enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou Eu quero viver Mas é só dEle, somente dEle o meu coração Tu não morrerás, enquanto o Senhor não cumpre em nós Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou Assim viverei em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Deus é fiel Canta comigo Pode sentar Estou escutando vocês Olha o ritmo Deus é fiel para cumprir Toda palavra dita a mim Deus é fiel Deus é fiel Agora Agora Eu não morrerei Enquanto o Senhor não cumpre em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou Eu quero viver Eu quero viver O apoio rapaz Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou Para nós Assim Assim viveremos em santidade e adoração Olha o ritmo Pois é Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Eu não morrer Eu não morrer Enquanto o Senhor Eu não morreri Enquanto o Senhor Não morreri Enquanto o Senhor Eu não morrer 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 Última vez Pois é só dEle Somente dEle Diafragma O meu coração Amém 75 anos de idade Passando 15 horas no aeroporto Esperando conexão sem dormir Com esse gajo todo Você novinho frio Eu hein Rosa Duas perguntas e sentar-me aí Quantos irmãos eu tenho aqui Nesse lindo santuário Toma na cara Satanás Eu quero ver tu entender e sair Eu nasci nisso aí Nasci no culto de oração O que está sentindo Deus aqui Duas perguntas Quantos irmãos eu tenho aqui no santuário Ouviu essa palavra E se encontram Afastados da igreja Já foram crente De qualquer denominação Faça assim com as mãos Se levante do seu lugar E venha até aqui Eu quero orar por você Rápido Todos que estão afastados Todos Lá da galeria e aqui embaixo Todos os irmãos e irmãs Que estão afastados Se levantem e caminham à frente Se levantem e caminham à frente Rapidamente Rapidamente Você não pode voltar mais assim O irmão fica aqui perto dele Aonde estiver mais uma pessoa Afastada da igreja Caminham à frente agora Rapidamente Bora rápido Bora para não ficar Para ir para o inferno Bora Bora É a tua última chance Segunda pergunta Quantas pessoas estão aqui E não são evangélicos ainda Faça isso assim com a mão Diz que não são evangélicos Tem alguém Tem alguém que foi convidado Da igreja Bora Atenção Não pode conversar Agora no público Não pode conversar Casa do Deus É casa de reverência e temor Há alguém que não é evangélico aqui? Vamos orar pela alma deste moço Estenda as suas mãos para cá Moço Quantos anos tu tens? 41 anos A gente vai orar por ti Tá bom? A igreja vai orar por você Amém? Amém meu irmão Se ajoelhe Estenda as suas mãos para cá Senhor Deus Nós abençoamos a vida deste rapaz Ele foi tocado por ti Restaura a sua saúde física Sua saúde mental Sua saúde espiritual Faz deste homem um cidadão de bem nesta terra Faz deste homem um pregador do evangelho Um homem que possa crescer ao teu reino Oh Porque milagre só o Senhor faz Toma ele nas tuas mãos Com a bênção da tua igreja Em nome de Jesus Amém Fique de pé Receba o abraço do nosso querido irmão Muito bem Pode aplaudir Jesus pela vida dele Pode sentar Você quer divulgar o seu evento Sua igreja Com um vídeo como esse? Vem aí Vem aí Pentecostes 2023 No Ministério A Colheita Internacional Com o tema Não deixe a chama se apagar Levante-se e prepare-se Um noivo Um noivo Preletores Pastor Diego de Oliveira Então acesse agora Aguiaproduções.com E vem ser águia E vem ser águia